Tirando suas dúvidas. Oferecimento Raal Odontologia Estética. Faz seu sorriso mais feliz. Bom dia, Maíta. Bom dia a todos que estamos assistindo. Obrigada pelo convite à nossa clínica para participar do seu programa em Respondendo as Suas Dúvidas. Respondendo a sua questão, o clareamento dental em fumantes pode ser realizado com algumas ressalvas. É importante que a gente identifique quem é que está escuro, se é o esmalte ou a dentina. Se for um manchamento de nicotina superficial só a nível de esmalte, uma simples raspagem e polimento da superfície coronária seria o suficiente para eliminar esse manchamento. Ao passo que se todo o dente estiver escurecido, é necessário realizar um clareamento à base de produtos de carbamida que se coloca diretamente na superfície dental. Existem duas formas de clareamento. O clareamento caseiro e o clareamento de consultório. No caso do fumante, após um rigoroso exame clínico realizado pelo profissional, onde vai identificar se existem algumas lesões em tecido mole pré-existente, nós indicamos o uso do clareamento somente de consultório, que será aplicado no dente sem expor tecido mole, como gengiva, bochecha, língua, ao produto de clareamento. E dessa forma, nós realizamos o clareamento nesses pacientes com mais segurança.